Anjo da Noite, uma obra de Vanessa Fontana Poemas para ler Um anjo da noite veio me visitar e me disse com sua branda e doce voz a sussurrar em meus ouvidos desnudados pelo pecado de amar demais, de se entregar Tudo que é demais se faz pecado, até o amor O querer está onde não estou, nem posso tampouco chegar Poder, ser, derreter o coração em sangue quente de paixão eternizada pelos laços de emoção de um dia ter sentido aquilo que tão perto de Deus me fez chegar Nossa Senhora por mim clamou Menino Deus ao ouvir o clamor de sua mãe olhou, se envolveu reterneceu e chorou Alma pequena de menina serena estrelada pelas noites enluaradas cadentes e evanescentes vinda de um infinito olhar crescente canto adolescente choro envolvente menina, mulher, ferida por solidão da distância de um amor cigano mágico, porém, trágico onde estará o seu amor? sua metade? um feixe de luz brilha ao longe indicando a direção do seu encontro é que pra Deus um dia é uma eternidade e uma eternidade pode se traduzir em um dia Vanessa Fontana me dê seu like siga o meu canal Música 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 Legenda Adriana Zanotto